Música Menina de Oco, gostei muito de você Quero dançar contigo, vem me dar este prazer Pois só pelo reflexo que eu consegui te ver Já senti minha querida, tu vai ser meu bem querer Te quero só pra mim, por outra não te troco Quero te dar um beijo, decidi estralar os óculos Te quero só pra mim, por outra não te troco Quero te dar um beijo, decidi estralar os óculos Música Estou acreditando em amor à primeira vista E se não fosse os óculos, não te chamava pra pista Nascemos um pra outro e vamos ser realistas Você é a melhor gata que meu coração conquista Te quero só pra mim, por outra não te troco Quero te dar um beijo, decidi estralar os óculos Eu quero sentir o seu Quero te ver suspirar e tremer igual a eu Eu quero seu coração e o meu já é todo seu Te quero só pra mim, por outra não te troco Quero te dar um beijo, decidi estralar os óculos Te quero só pra mim, por outra não te troco Quero te dar um beijo, decidi estralar os óculos Música 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 Música